Olá, vamos cantar, éramos todos jovens, somos todos jovens. Eu hoje acordei pensando no sonho que eu tive à noite, Sendei-me na cama para pensar no sonho que eu tive, No sonho que eu tive, no sonho que eu tive. Fiquei tanto tempo pensando em tudo que estive sonhando, E por um momento pensei ser verdade, o sonho que eu tive. O sonho que eu tive. Sonhei que entrei no quintal do vizinho e plantei uma flor. No dia seguinte ele estava sorrindo, dizendo que a primavera chegou. E quando eu abri a janela, estava um dia tão lindo, Do outro que está um vizinho sorrindo, Lembrei do meu sonho, Do sonho que eu tive, Do sonho que eu tive. E quando eu abri a janela, Estava um dia tão lindo, Estava um dia sorrindo, No outro quintal do vizinho sorrindo, Lembrei do meu sonho, O sonho que eu tive, 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 Legenda Adriana Zanotto